Olá! Olá, Jová! Tudo bom, querido? Tudo bem, minha querida. Que bom ver você super bem. Então, primeiramente, eu quero desejar um feliz aniversário. Ê! Obrigada! Tá bom que Deus te ilumine e te dê muita saúde para a gente poder compartilhar sempre esse doce sorriso que você nos presenteia. Obrigada, querido. Quero te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Você é um profissional que eu admiro muito, que enobrece a nossa profissão e é realmente um prazer estar aqui com você. Muito obrigada! Obrigado a você, querida. Você é que nos inspira. Nossa sala está recheada de colegas. Que bom! Que bom, pessoal! Leonardo está na sala, Ingrid, todas as suas filhotas da Globo. Que bom! Fico muito feliz. Você sabe que o nosso grupo profissional, Jová, é um grupo muito forte, que nos inspira muito, que colabora muito. Então, é muito prazeroso a gente ter junto de nós pessoas tão especiais com a mesma intenção de desenvolver, de aprender cada vez mais para que a gente possa oferecer o melhor para as pessoas que nos procuram. Esse propósito em comum nos aproxima muito e é uma alegria estar com esse pessoal todo. Gente, super obrigada de vocês estarem participando aqui com a gente. Verdade, querida. Veja, acho que foi a live que as pessoas mais mandaram perguntas. Então, recebeu mais de 100 perguntas. Nossa! Eu fiz um roteiro e eu vou encaixando essas perguntas à medida que a gente for discorrendo sobre o tema, tá? Combinado. Mas eu tenho... Tá bom. Leny, eu tenho começado sempre as lives pedindo para que as pessoas, elas contem um pouco da sua história. Porque eu acredito que histórias não só inspiram, como ensinam. E eu acredito que a sua história é uma história inspiradora e que nos vai ensinar bastante. Então, por favor, um pouco da sua trajetória. Tá, ótimo. Vou editar aqui a trajetória, tá, Jová? Primeiro assim, fiz fonoaudiologia lá na Unifesp. Eu sempre fui muito apaixonada por essa coisa da gente se comunicar. Sempre considerei comunicação, assim, uma competência muito importante para a nossa vida. E aí comecei lá o curso de fono e durante a graduação eu tinha duas grandes paixões. Voz, obviamente, né? E a parte de audiologia. Acredito que é porque eu tenho uma tendência a ser mais objetiva na forma de lidar. Admiro demais as pessoas que conseguem lidar com as questões da linguagem, com as questões neurológicas. Nossa, super necessárias, né? Na vida. Mas não é muito meu perfil. Então, eu fui para a área de voz. Me especializei em voz na própria Unifesp. E como ainda estava na dúvida, eu fiz voz e audiologia na Santa Casa. Voz na Unifesp e audiologia na Santa Casa. Quando eu terminei os dois cursos, eu percebi que eu teria que me direcionar, já que ambas as áreas têm um conteúdo muito grande, né? De dados, de informações. E eu entendi que precisaria me dedicar a uma delas para conseguir estudar mais a fundo. Fui para a área de voz, fiz toda a formação acadêmica, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Comecei a exercer a docência enquanto eu fazia... Quando eu terminei a especialização na Faculdade de São Camilo, na época, que tinha o curso de fonodiologia. E cada vez fiquei mais encantada com a questão da ciência, com a busca pelo conhecimento, com o desenvolvimento desse raciocínio clínico-científico. Claro que rapidamente comecei a ter contato com pessoas que tinham problemas de voz. Comecei no paralelo o atendimento clínico e tinha muitas pessoas, muitos pacientes disfônicos. Até que um belo dia chegou para mim um jornalista com um pólipo na corda vocal. E comecei muito rapidamente a perceber algumas características que são muito típicas desse grupo de profissionais. Ele chegou para mim, tinha tido um diagnóstico de pólipo, a orientação de fazer uma cirurgia, só que ele estava recém entrado lá na televisão. Na época, era na TV Cultura, aqui em São Paulo. E ele ficou inseguro de fazer a cirurgia. Isso foi em 89. Então, imagine assim que a cirurgia de laringe ainda não era tão desenvolvida, com resultados tão promissores. Ele ficou com receio, foi no otorrino. E o otorrino falou, olha só, vá para o Mafono, então, para você fazer um acompanhamento. E vamos vendo. A hora que você sentir que a situação do trabalho está mais estável, você avisa, a gente combina a cirurgia. E aí, para mim, Jová, era um paciente com pólipo. Era um disfônico com pólipo. Só que eu comecei a perceber algumas coisas que me encantaram muito. Primeiro, eu percebi, assim, uma garra muito grande, uma vontade muito grande dele melhorar o padrão de voz. A gente sabe como é concorrido o trabalho dentro de televisão. A gente sabe do nível de exigência, que é bastante alto. E esse jornalista, sim, eu pedia para ele fazer exercício três vezes por dia. Ele fazia quatro, cinco, seis. E muito rapidamente, ele começou a ter uma resposta boa, positiva. Depois de umas cinco sessões, eu o acompanhei no exame de otorrino. E, assim, o pólipo tinha dado uma diminuída. Claro, era um pólipo inflamatório. Sem o atrito, ele começou a diminuir. E o otorrino ainda falou, Puxa, que bacana. A resposta foi muito boa. Acredito que a gente consegue esperar tranquilamente. E aí, sabendo que o cara era mega disciplinado, qual foi a minha ideia? Vamos começar a espaçar os atendimentos. E aí, falei para ele, Que bacana, querido. Olha só, agora a gente vai começar a fazer o atendimento quinzenal. E ele olhou para a minha cara, Jová, e falou uma coisa que mudou a minha vida, assim, né? A partir daquele momento, que foi o seguinte. Ele virou e falou assim, Ai, Leninha, que bacana. Eu estou muito feliz. Minha voz está ótima. Eu não sinto mais cansaço quando eu estou fazendo as matérias. Mas olha, quando eu gravo off, ainda vai. Mas na passagem, minha voz fica meio estranha. E se é link, então, mais ainda. Então, eu quero muito que você me ajude agora a ganhar mais expressão. Jová, juro para você que eu olhei no pezinho dele para ver se vinha a legenda, né? Porque eu não tinha a mínima ideia do que era off, passagem, link. Era um mundo completamente novo. E eu gosto muito de desafios, sabe? Então, eu confesso a você que eu fiz a cara mais inteligente que eu consegui naquele momento. E falei assim, Ah, claro! Então, ótimo. Nós vamos manter, então, a sessão semanal e a gente vai trabalhar com essas características que você está apontando. E aí, eu fiquei maluca. Fui correndo atrás de bibliografia. Fui buscar o que tinha nessa área. E na época, em 1989, eu não encontrei absolutamente nada sobre o trabalho com telejornalistas. Fui pesquisar em biblioteca de jornalismo especificamente e comecei a perceber que era uma área nova para nós todos e de pouco acesso, de fácil acesso, melhor, de difícil acesso para a gente interagir e saber como funciona. Então, veja, quando você atende um professor, nós todos já tivemos a experiência de assistir alguém dando aula para nós, né? Num telejornal, eu nunca tinha tido a oportunidade de ir para a televisão e olhar. Então, pedi a ele, logo em seguida, que eu pudesse acompanhar para conhecer melhor e foi na raça. Fui trabalhando, fui identificando, olhando as coisas e comecei a me familiarizar com um vocabulário que era diferente e que é fundamental, eu considero, que a gente conheça bem para poder lidar, para poder interagir com essas pessoas. Descobri, na sequência, uma outra característica do jornalista, que é o fato deles serem extremamente fofoqueiros, para o bem e para o mal. E depois de algumas semanas, eu tinha um grupo bastante grande de jornalistas no consultório. E aí, parei e pensei, puxa, vou ter que aprender a lidar com isso, porque agora eu tenho aí essa demanda na minha mão. No início, os caras chegavam com problemas de voz. Então, era aquele jornalista que forçava muito e a voz arranhava, ou sentia cansaço para falar, e todos fatalmente ficavam, melhoravam esse padrão e depois queriam esse tal complemento, que é um trabalho bem mais amplo que eu chamo de expressividade. Então, trabalhando a expressividade verbal, não verbal, vocal, na situação do jornalismo. E, gradativamente, eu passei a receber jornalistas que não tinham problemas de voz. e para mim foi o auge, porque aí eu comecei num processo de habilitação, não mais de reabilitação. E foi muito rico. É claro que eu tive que ampliar o meu olhar e a minha escuta para sair da questão da voz que considero, gente, fundamental como base de estudo e de atuação profissional. Eu considero essencial que o profissional que vai para o telejornalismo tenha especialização em voz, porque é a base fundamental que a gente tem que ter. Comecei a abrir para o estudo da comunicação de uma forma mais ampla. Nessa fase, o que aconteceu? Eu passei a dar aula na PUC no curso de fonoaudiologia, uma disciplina que chamava Voz nos Meios de Comunicação. E eu trabalhava com rádio e TV especificamente. Quando eu cheguei na PUC, para mim se abriu um mundo novo, porque eu sou da Unifesp, uma faculdade médica, e lá na PUC, nossa, tinha curso de Direito, curso de Economia, curso de Jornalismo. E na época, eu com a minha cara de pau, fui conversar com o diretor da TV PUC, que era o Gabriel Prioli, e falei para ele, Gabriel, vamos fazer um combinado. Eu trago os meus alunos aqui para treinarem, para aprenderem como atender jornalistas, e ofereço para vocês esse suporte para os jornalistas de vocês. O que você acha? E aí ele gostou muito da ideia, me pediu para ir, e depois de um mês, mais ou menos, Jová, ele veio com uma história que era a seguinte, ele falou, puxa, Leninha, você criou um problema para mim. Eu falei, como assim? Não, porque olha só, a gente tem na TV PUC alunos do último ano do curso também, e esses alunos estão sendo atendidos e estão comentando com os colegas, e os colegas estão dizendo que eles também querem. E aí ele me propôs, Jová, que eu fizesse um módulo optativo de voz dentro do curso de jornalismo. É um módulo que dependia, claro, da inscrição voluntária dos alunos, porque é optativo, e ele ainda veio cheio de dedos me falar, olha, a gente tem que ter no mínimo 10 alunos, no máximo 25, se a gente não emplacar no primeiro semestre, a gente propõe no outro, vamos tentando. E foi muito bacana, Jová, porque desde o primeiro semestre eu tive 62 alunos procurando, e eu tive que fazer duas turmas, uma de manhã, uma de noite, atendemos 50 alunos, né, naquele semestre, e isso aconteceu durante 15 anos. Para a minha alegria, um módulo super gostoso, que eu adorava dar, trabalhar com os estudantes de jornalismo, e para mim foi muito rico. Para mim também foi uma forma bacana de levar a fonoaudiologia para esse grupo de profissionais, que já iniciavam a carreira com conhecimento e com a noção clara da importância do nosso papel aí na vida deles. Paralelamente, quando eu comecei na PUC, eu fui contratada na TV Globo para fazer o trabalho, né, o atendimento aos jornalistas de lá, fiquei muito feliz com a oportunidade. Lá tive a oportunidade de ter contato com um grupo grande de colegas, que a gente foi aumentando a cada período, e começamos a fazer um trabalho conjunto, com encontros periódicos, e etc., o que foi desenvolvendo o conhecimento, o que foi desenvolvendo a ciência, também junto a esse grupo de profissionais. Na PUC, eu tive a oportunidade de fazer parte da banca, das qualificações de muitos colegas que fizeram trabalhos voltados para o telejornalismo, que eu sempre, claro, né, incentivava, estimulava, e considero que a gente foi desenvolvendo gradativamente mais conhecimento nessa área de atuação. O que mais que aconteceu? Cada vez eu abri mais o meu leque dentro da questão da comunicação. Há alguns anos, eu fiz a formação de coach para ter uma percepção mais ampla dos processos, dos métodos e etc. E também, lá no início do ano 2000, eu comecei a atender o que eu chamo de o outro lado da reportagem, que é o porta-voz, é a pessoa que dá entrevistas porque é relevante na sua área de atuação. Políticos, executivos de empresas, atletas, pessoas que têm algum tipo de destaque. Aí eu virei, assim, a estudiosa da comunicação e seus processos. Desde 2014, eu fui convidada para fazer a coluna na Rádio CBN, que eu adoro de paixão, que é comunicação e liderança. E de lá para cá, eu venho discutindo toda sexta-feira com o Sardenberg, atualmente também com a Cássia Godoy, sobre questões relacionadas a essa paixão, que é a comunicação e os processos de liderança. Nesse percurso, eu sempre, assim, muito preocupada com a questão da teoria, do conhecimento científico, do embasamento do nosso fazer. Eu fui fazendo publicações, fui participando de bancas e de trabalhos científicos e hoje a gente sabe que a gente pode já oferecer para as pessoas que têm interesse na área um hall bastante amplo, de pesquisas, de conhecimento sobre a atuação junto a esse grupo de profissionais que eu admiro tanto. Fantástico, Leny. Que bom ter você no nosso time da voz, que bom ter você como pioneira nessa área, sem sombra de dúvida. Você abriu muitas portas, como estavam comentando aqui no chat, e fico muito feliz mesmo. Leny, a gente observa que nos últimos 10 anos houve uma mudança gritante no padrão de comunicação, né? Então, no passado falava para, hoje se fala com. que leitura você faz sobre esse processo e se você acha que a tecnologia veio a contribuir com isso? Sem dúvida. Olha só, a gente tem um percurso muito curioso no telejornalismo especificamente. Primeiro, lá atrás, o que aconteceu? Quando começou a televisão, quando começou o telejornalismo, a referência era o rádio. E nós tínhamos na situação do rádio dificuldades técnicas muito importantes. Eu gosto daquela imagem, né? De antigamente, dos filmes de época, existia um cachotão no meio da sala que era o rádio com uma qualidade assim técnica muito ruim. Era aquele aquela chiação toda. Então, naquela época, claro, o que aconteceu? Só dava certo no rádio pessoas que tinham vozes mais graves, pessoas que falavam de uma maneira mais impostada, que era a única coisa que conseguia se sobressair daquele monte de ruídos agudinhos que o rádio tinha. Então, quando a TV começou, ela pegou essa carona e os primeiros locutores de notícias, que ainda não eram jornalistas, tinham esse padrão de fala de locutor, de voz de locutor. Eram pessoas também que não eram jornalistas no início. Então, eles chegavam, tipo, faltando 15 minutos para o jornal começar, se sentavam e simplesmente liam o texto que havia sido escrito por um editor. Então, eles não tinham participação, eles faziam só essa leitura. Para coroar, na mesma época, a gente vivia a situação da ditadura aqui no Brasil. Então, havia censura e o jornalismo não poderia colocar juízo de valor, julgamento, opinião. Obviamente, muito menos se fosse uma crítica ao sistema vigente. Então, tinha todo um cuidado para ser uma leitura bastante formal, digamos assim. Com a democracia, com o início da democracia no país, que coincidiu também com o início das TVs a cabo, gradativamente, depois, com a internet começando a se desenvolver, nós passamos a ter mais liberdade e mais do que isso, a gente passou a ter o contato com outras formas de jornalismo fora do país, nas diferentes regiões e por aí vai. E aí, começou-se uma fase de uma valorização bastante grande da característica individual do profissional. A grande maioria deles passou a ser de jornalistas, que é uma cabeça diferente, não é, Joval? Uma forma diferente de lidar. E essas pessoas tinham mais liberdade. Foi exatamente o momento que os fonoaudiólogos começaram a entrar nas emissoras de TV numa quantidade muito maior, porque é diferente de antes, quando ou o cara nascia com aquele vozeirão de locutor, ou ele ia fazer outra coisa, a TV começou a dar oportunidade para pessoas comuns, que tinham padrões diferentes de comunicação. E aí, claro, como a televisão é um meio de comunicação instantâneo, onde as pessoas têm uma única oportunidade de se fazerem entender, teve que ser feito um trabalho de suporte para garantir a qualidade, para garantir a possibilidade daquelas pessoas se colocarem nos telejornais das emissoras de uma forma geral. E, mais recentemente, a gente vê uma busca bastante grande por um padrão de fala que se aproxime mais do telespectador, por uma razão muito simples. A gente tem hoje vários meios de informação. O cara entra num site da internet, ouve no rádio, entra num blog para ter algum tipo de informação e por aí vai. E quando a gente tem, Jeová, muitos estímulos, que é o que acontece hoje, o estímulo que consegue se sobressair é aquele que atinge mais facilmente o cérebro do interlocutor. Então, a busca pela linguagem da proximidade, a busca pela linguagem simples que leva a compreensão de maneira rápida, de maneira fácil, de maneira ágil, se disseminou. E aqui, eu quero fazer uma ressalva que eu considero importante, porque algumas pessoas confundem simplicidade, que é a nossa grande busca, por algo menor, por algo descuidado, por algo simplório, eu diria. E, na verdade, está muito longe disso. Eu gosto de pedir emprestada a frase do Leonardo da Vinci, do grande Leonardo da Vinci, que dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Eu digo a eles que nós precisamos conhecer muito profundamente sobre um tema para sermos capazes de falarmos de algo complexo de uma maneira simples. E, nessa fase da pandemia, a gente vê exemplos lindos disso, porque, veja, quem são os nossos salvadores? São os médicos, são os profissionais da área de saúde que estão aí na linha de frente atuando, pesquisando, buscando dados, informações para nos ajudarem. E os jornalistas são os intermediários nessa história que traduzem de uma maneira clara, simples e acessível esse conhecimento tão sofisticado. Então, estamos vivendo um momento que isso é muito bem exemplificado. E essa é a grande busca atualmente. Maravilhoso, Leny. Tem muito essa questão, Leny, no telejornalismo. Ah, ele tem que falar com naturalidade e interatividade. Então, como fazer um indivíduo falar algo de forma natural quando não se é tão natural assim, né? Porque ele precisa encarar um TP, ter um texto pronto. Então, conversa com a gente um pouquinho sobre isso, Leny, por favor. Tá. A gente costuma dizer, Jová, que a situação no telejornal é uma situação construída de comunicação. Claro, não é natural você falar com o trem na mão, não é natural você falar olhando para uma câmera que não responde, não é natural você falar sem ver o seu interlocutor. E essa comunicação precisa parecer natural. Então, o que eu gosto de contar? A busca pela comunicação natural, claro, tem esse grande objetivo de gerar conexão com o telespectador, de gerar uma ideia de mais proximidade, de contato próximo mesmo, que é o que vai fazer com que ele se mantenha lá atento e interessado. A fala natural é a fala que varia de acordo com o conteúdo. A fala natural se caracteriza por ser imprevisível, porque ela vai variar de acordo com o conteúdo. E para que isso aconteça, a gente precisa de duas condições. Primeiro, a gente precisa de um grande nível de envolvimento com aquilo que está sendo dito. E eu sempre chamo a atenção deles para isso porque parece algo muito óbvio, não é? Claro, tem que falar, tem que estar envolvida. Só que assim, de repente, você fica sabendo de um dado, de uma informação horas antes, aquilo no início pode ter gerado algum tipo de estranhamento ou de surpresa e daqui a pouco aquilo já está normal. Eu tenho um exemplo que eu dou a eles que eu vivi, que foi real. Um belo dia, uma terça-feira de manhã, estava eu dentro do carro com uma pessoa que estava me levando para atender um presidente de uma empresa. E aí, o meu celular vibrou, entrou uma mensagem da CBN, que eu tenho o aplicativo da rádio, e aí eu li. Como é que é? Espera aí. Gente, me deu um branco agora. O jornalista, o jornalista que morreu no acidente de helicóptero. Me ajuda. Jornalista da Band, jornalista da Band. Nossa, eu tinha estado com ele uma semana antes. Também me pegou. Pois é, pois é. Entrou essa informação, já já a gente... Boechat, hein, lasqueira? Tá. Boechat morre num acidente de helicóptero. Eu li essa mensagem no aplicativo. E aí, eu dei um grito e fiz assim, nossa, meu Deus, o Boechat morreu, olha isso, caiu o helicóptero, não sei das quantas. E falei de uma maneira over, deu um susto na pessoa que estava me levando. Quando eu cheguei na tal empresa que eu ia atender, Jová, eu fiquei aguardando na sala de espera e quando eu entrei na sala do presidente, eu olhei para ele e falei assim, nossa, você viu? O Boechat morreu. Já um outro tom. Saí de lá, almocei e quando eu fui para a TV, entrei na redação, cruzei com o primeiro jornalista e virei para ele e falei assim, nossa, que chato isso do Boechat, hein? Então veja, era a mesma situação, só que à medida que o tempo passou, claro, eu fui assimilando e fui me expressando de uma maneira diferente em relação a isso. Então eu digo a eles da importância, da necessidade deles se envolverem com aquilo que eles vão dizer. E aí sugiro assim, várias possibilidades, sabe? Então assim, estou para entrar ao vivo, ou vou gravar agora o meu off, vou entrar, vou gravar uma passagem. para tudo, feche os olhos, resgate na sua mente aquela situação de comunicação e procure personalizar, procure pensar que você está falando da situação, das histórias de pessoas e você vai contar isso para outras pessoas. Então é todo um processo, é todo um exercício. A segunda condição que a gente precisa ter é um corpo flexível, especialmente região de aparelho fonador, para que o nosso corpo possa acompanhar esse nível de envolvimento. Então, o trabalho que busca essa naturalidade se baseia nessa consciência, nessa percepção da necessidade de haver uma preparação para a pessoa se colocar e um treino de bastidor que tem a ver com a realização das nossas propostas, dos exercícios que a gente orienta, para que eles possam desenvolver soltura, controle muscular, uma afonação bem adaptada para a função e por aí vai. Então são essas duas coisas que a gente costuma levar em conta. Perfeito, Leny. Você acha, houve uma mudança significativa também nos cenários, né? Você acha que a retirada da bancada em alguns casos, colocação de um banco, de uma poltrona, ajuda nesse processo de naturalização dessa fala também? Sim, sim. Veja, Jová, a gente conta histórias, né? São histórias que são contadas para as pessoas. Uma colega até colocou que o jornalista é um contador de histórias, sem dúvida. E o cenário é parte importante dessa história. Então tem que haver a coerência. Antigamente, nós víamos, por exemplo, narradores de programa esportivo ou apresentadores de programa esportivo de terno e gravata, que era uma coisa hilária, né? Pensa bem, o cara estava falando de futebol, de descontração, de entretenimento e ele estava lá engessado num terno e numa gravata. Então, claro que quando houve, por exemplo, essa mudança no vestuário, já houve uma quebra, que é o que a gente vê nas empresas com a sexta-feira casual, né? Que você pode com outra roupa. Então é todo um conjunto, é todo um contexto que se modifica. E nessa linha, a mudança de cenário é, assim, é essencial. A bancada, de alguma forma, gera uma interferência entre quem fala e quem escuta. É o professor na sala de aula, atrás da escrivaninha, né? É, às vezes, na empresa, esse tipo de contato. E quando eu tiro qualquer obstrução a essa interação, eu favoreço a proximidade, que é a nossa grande busca. Eu favoreço a conexão. Fantástico, Leny. A gente sabe que as informações, elas precisam serem apresentadas de uma forma atrativa, né? Sim. Então, como é que a gente pode envelopar, ou então, como é que o repórter, como é que o âncora, ele pode envelopar de uma forma atrativa essa informação? E aí eu acredito que você provavelmente deve inserir aí os recursos verbais, não verbais e vocais. Comenta, por favor, um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, Jová, é muito importante que a pessoa coloque o foco daquilo que ela vai dizer no interesse ou no benefício de quem está em casa. E o jornalista é um artista nessa área, tá? Porque, assim, ele busca a tradução que atinja bem o seu público-alvo. Então, às vezes, são telejornais mais amplos e aí o desafio é muito grande porque é um público bastante heterogêneo que vai desde o analfabeto até o PHD, vai desde a criancinha até o vovozinho. Às vezes, o telejornal é mais direcionado, como, por exemplo, um jornal de esporte, um jornal que lida com questão do meio rural e por aí vai. Então, assim, quanto mais eu conheço o meu público-alvo, melhor. O desafio maior é quando esse público-alvo é heterogêneo e aí eu volto a reafirmar aqui que só a comunicação simples é capaz de atingir, tá? É uma grande busca que nós temos que ter. Bom, aí ele vai focar a informação que ele vai dar naquilo que interessa para esse interlocutor. Então, é a prestação de serviço, é a orientação, é uma forma de você contar que deixe claro na cabeça do telespectador a seguinte pergunta. E eu com isso? Né? E o que que eu tenho com isso? Então, por exemplo, se eu fico sabendo que a partir de agora é obrigatório o uso de máscara na cidade, pá, 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 pá. Ok. Então, essa é uma decisão que foi tomada e aí eu tenho que ter o cuidado de embasar. Então, olha só, a máscara é importante por causa disso, disso, disso. Você pode usar a máscara descartável dessa forma, dessa maneira, de tal jeito. Se você quiser usar uma de pano, também é muito fácil de você fazer. Então, assim, eu estou dando elementos para quem está em casa entender claramente o que ele tem a ver com aquela informação. Quando o jornalista consegue endereçar dessa maneira, nossa, já é 80% do caminho bem andado, eu diria, tá? Porque é claro que ele vai ser capaz de gerar interesse no interlocutor dele, que é a grande busca. Agora, a gente falou da questão da expressividade. Eu costumo dizer, Jová, que quando a gente se comunica, a gente constrói percepção, né? E isso é muito importante, especialmente por três razões. Primeiro, porque é algo que acontece muito rapidamente. Nós sabemos, pelos estudos embasados da neurociência e etc., que é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, essa percepção, ela é absolutamente inconsciente, normalmente, da parte de quem demonstra e da parte de quem recebe a informação. Quando eu trabalho junto ao jornalista, só abrindo um parênteses, eu começo a trazer clareza e consciência para essa percepção que ele está gerando no outro, tá? E aí, ele ganha vantagem, digamos assim, porque ele consegue se colocar de uma maneira a reforçar os sinais positivos que ele emite e a lidar com eventuais sinais negativos, tá? E terceiro, assim que nós impactamos o nosso interlocutor, ele reage de alguma maneira. Então, a gente está batendo esse papo aqui, seguramente, eu espero, né? A gente tem pessoas que estão se interessando pelo que a gente diz e estão reagindo atentas e interessados, né? Em relação ao que a gente fala. Se nós tivéssemos algum tipo, eventualmente, e temos, claro, mas algum sinal negativo que gere algum incômodo, sem dúvida, nesse momento, as pessoas podem começar a pensar na morte da bezerra, a desviar o foco de atenção do que a gente está falando aqui. Para um jornalista, a reação esperada é um telespectador ativo. O que significa isso? É claro que se ele estiver na frente da TV, mantendo lá no canal, beleza, né? Não está ruim, não, porque ele está tendo audiência. Só que, assim, eles querem uma audiência atenta e interessada. O pior cenário ou a pior reação seria o cara incomodado, catar o controle remoto e pumba, mudar de canal. Essa é a pior reação. Então, o que eu preciso levar em conta? Cada jornalista, e na verdade cada um de nós, precisa ter a noção clara de quais são os sinais que nós emitimos na nossa comunicação. Quais desses sinais são positivos? E aí é bacana conhecer para que a gente possa ressaltar, valorizar. Quais desses sinais eventualmente são sinais negativos que merecem cuidado, que merecem que a gente modifique, adeque, desenvolva melhor? Esses sinais são, na verdade, observados por meio de três grandes grupos de recursos. Então, veja, nós temos recursos que chamamos de verbais. Recursos verbais têm a ver com a escolha das palavras, têm a ver com as expressões que a gente tende a utilizar no nosso dia a dia, têm a ver com a maneira como a gente organiza as frases. O segundo grupo de recursos é o grupo dos recursos não verbais. Aí, é um conceito bastante amplo que tem a ver com a nossa imagem. Na televisão, ele é mais amplo ainda porque ele considera o cenário, considera a iluminação, considera a roupa que a pessoa está usando e, para nós, de forma mais específica, considera o corpo. Então, expressão facial, o uso dos gestos, a movimentação da cabeça, o direcionamento do olhar, a postura corporal, tudo isso está gerando sinais que são percebidos pelas pessoas. Desculpa, só voltando um pedaço aí no verbal, no jornalismo a gente tem uma importância imensa desse recurso, porque, como você mesmo disse, Jová, muitas das situações de fala do jornalista são baseadas num texto escrito, seja a leitura do off durante a reportagem ou seja, a leitura do TP durante uma apresentação de jornal, do teleprompter. Então, um primeiro ponto que é fundamental e que eu bato muito e trabalho muito com eles é o seguinte, esse texto tem que ter cara de fala. E aí, qual é a diferença? A fala e a escrita são quase que duas línguas diferentes e o que as diferencia, especialmente, é o nível de complexidade. a escrita tende a ser muito mais complexa e se eu estou escrevendo um livro ou até se eu estou escrevendo num jornal, quanto mais eu caprichar naquela frase longa, na ordem indireta, inversa, muitas vezes, com orações subordinadas, mais eu pareço alguém que sei escrever muito bem. E é tranquilo, porque se o cara que está lendo em algum momento se distrai, ele pode reler e ter o acesso à informação. Televisão é comunicação instantânea, então tem que ser fala. Portanto, a gente tem que usar frases curtas, palavras de uso mais habitual, de preferência afirmações, de preferência voz ativa e menos voz passiva e por aí vai. Bom, retomando, então esse é o verbal, não verbal já comentei, o terceiro é o grupo dos recursos que nós chamamos de vocais e aqui a gente está se referindo à maneira como eles falam. Então, cabe o tom da voz, a velocidade de fala, o ritmo que ele utiliza na produção, o volume que ele está utilizando, o uso de ênfases, o uso de pausas e aí qual é a nossa grande busca junto a esses profissionais? Primeiro, adequarmos e desenvolvermos bem cada um desses três grupos de recursos para a gente garantir o que você falou, uma embalagem bacana da informação que eles vão passar. E segundo, na minha opinião até mais importante, a gente trabalha o uso harmônico e coerente entre os recursos, ou seja, ele tem que dar uma notícia, ele tem que falar de uma informação mais séria com um tom mais sério, com uma expressão mais séria e com um texto que revele essa seriedade. Ele não vai, por exemplo, colocar uma gíria numa informação que tem um peso muito grande. Então, a busca pelo uso harmônico e coerente dos três grupos de recursos é essencial para a gente trazer assertividade para a fala do jornalista e para a nossa de uma maneira geral aí na vida. Perfeito, Leny. Como você falou um pouco da ênfase, o Ivan Alexandre de Salvador, ele mandou um conto de perguntas, sabe? Ivan! centrou em alguma pergunta e é sobre ênfase. Então, ele faz, quando a pessoa tende a querer enfatizar tudo na fala, qual o melhor caminho que ela precisa prestar atenção para saber o que enfatizar e qual tipo de ênfase a ser empregada? Na aplicação de ênfases, existe alguma tendência em priorizar determinados aspectos linguísticos em relação a outros? Por exemplo, é preferível a ênfase recair mais nos substantivos, números, adjetivos, adverbos ou verbos? Tá. Então, olha só, gente, aí é o seguinte, então, Ivan, obrigada pelo interesse aí pelas suas perguntas, um colega super querido. Bom, o que a gente tem aqui? O que eu gosto de contar para eles é o seguinte, Jová, quando a gente fala espontaneamente no nosso dia a dia, a gente tende a utilizar alguns recursos de forma super natural na nossa comunicação. Algumas pessoas usam esses recursos de maneira exagerada e são as pessoas caricatas. Então, é aquela sua amiga que te encontra depois da festa e fala assim, Jová, você não sabe como foi bacana aquela festa, foi uma coisa maravilhosa, blá, 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 tá? Outras pessoas na linha oposta usam pouco esses recursos e tendem a ter um padrão mais linear, um padrão mais monotone de comunicação. O fato é que independentemente de como a gente usa na fala natural do dia a dia, quando a gente vai para uma situação de fala profissional, esse uso não passa totalmente ou naturalmente para esse novo padrão, porque a gente vai buscar outros recursos, a gente vai buscar outros pressupostos na nossa cabeça. Por exemplo, o repórter, quando grava um off, ele está lendo. E é mais comum, quando ele está desavisado, sem treino, que ele busque as referências da leitura e que ele faça a pausa pequena na vírgula, a pausa mais longa no ponto final e por aí vai. Então, o que eu considero? Eu preciso apresentar formalmente esses recursos para o jornalista e mostrar que a gente usa ênfase, que a gente usa pausa, que a gente faz variação de curva melódica, que a gente muda a duração das vogais, a gente muda o volume que a gente está usando, dependendo do que a gente quer dizer, dependendo do significado, a gente muda a velocidade de fala muitas vezes. Então, eu apresento isso a ele formalmente. E aí, eu gosto de trabalhar com cada um desses recursos de maneira bem pé no chão. Então, por exemplo, em relação à ênfase, que foi o que o Ivan colocou, qual é o critério? A ênfase é um destaque que a gente vai dar para determinado trecho da nossa fala. O critério universal de uso de ênfase é o critério da importância. Até porque quando eu enfatizo algo, eu estou me colocando mais pessoalmente na informação. Então, eu gosto de dizer o seguinte, a ênfase gera uma mensagem subliminar para o nosso interlocutor e faz com que ele compreenda nas entrelinhas, faz com que ele entenda o que está lá rodeando no meio daquela questão. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma frase que quem me conhece é uma frase que eu trabalho com muita frequência que é assim, imagine que a gente marcou um encontro e você faltou a esse encontro. Eu estou vendo você agora, estou muito brava porque você me deu o cano, eu chego para você e falo, Jeová, hoje eu fui ao centro da cidade às 18 horas, estava chovendo e você não foi. Então, veja, eu enfatizei o você, nas entrelinhas é como se eu estivesse te falando, puxa, eu fiquei muito chateada porque foi bem você, meu melhor amigo, que fez isso comigo. Se você está sensível à minha ênfase e é um cara inteligente, que eu sei que é, provavelmente você me daria uma desculpa do tipo, puxa, Lenin, eu fiquei muito chateado, imagina, falhar com você que é minha melhor amiga, mas olha, o trânsito estava terrível. Se você me entrega só, puxa, desculpa, o trânsito estava terrível, você não me atende na necessidade que eu estou te expondo por meio da minha escolha de ênfase. É uma escolha sem certo e errado, tá, querido? Porque, veja, eu poderia, na mesma situação, ficar incomodada com você porque você marcou no centro da cidade. Cara, se você tivesse marcado no shopping, eu não ia achar ruim de estar te esperando por lá, mas você marcou lá no centrão. E aí eu te diria, hoje eu fui ao centro da cidade, às 18 horas estava chovendo e você não foi. Então você vai notar que na mesma frase eu dei o peso para uma parte diferente. Então qual é o critério de ênfase? É a importância da palavra. Essa palavra pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um número, pode ser o que eu quiser, desde que eu esteja passando nas entrelinhas essa mensagem e essa mensagem tem que estar de acordo com o que eu sinto. Agora, o que a gente vê com frequência? Muitas vezes acontece algo do tipo, eu entendo que a gênese desse problema, desse vício, está numa situação mais ou menos assim. Puxa, eu sou jornalista, sou nova, não sei muito bem como que eu tenho que fazer. Aí um belo dia, eu estou muito inspirada, tá? E eu entro lá na cabine, toda envolvida com a matéria, eu gravo o meu off e alguém chega pra mim, de preferência meu diretor, e me fala, nossa, que bacana que foi a sua narração, ficou legal pra caramba. Nossa, que legal, peraí, para tudo. O que que eu fiz? Aí de repente eu vou lá, começo a escutar e sabe o que eu percebo? Que puxa, ó, eu destaquei o verbo aqui nessa frase. Ah, então, eu acho que eu tenho que destacar verbo. E aí o cara faz todas as frases dele marcando uma previsibilidade. Lembra que a gente falou que a fala natural se caracteriza por ser imprevisível? Então, se eu vou enfatizar sempre verbo, tem gente que enfatiza, isso é divertidíssimo, o cara, ele percebe que de repente ele enfatizou a última palavra da frase e toda vez ele vai repetir enfatizando a última. Então, ele faz algo do tipo, o frio pegou os paulistanos de surpresa, as pessoas estão pegando os agasalhos nos armários. A previsão indica que o tempo ficará ruim. Então, veja, na terceira enfatizada que ele vai dar, a gente já está assim com a cabeça esperando ele subir. Então, gerou previsibilidade, não é uma comunicação natural, é um vício de emissão. Então, o critério é a importância da palavra, o critério é o que eu quero destacar nesse segmento, tá? O critério é a importância. Perfeito, Leny, vamos falar um pouquinho sobre sotaque e tem perguntas também sobre sotaque. Patrícia Balata já estava aqui, pede para a Leny falar sobre sotaque. Ei, Patrícia. Tem duas perguntas em relação ao sotaque. Qual seria o raciocínio empregado no trabalho de suavização de sotaques e quais aspectos a serem considerados no processo de ajustamento e automatização? Tá. Então, olha só. Primeiro, só para a gente esclarecer, hoje, nessa busca, Jeová, pela autenticidade, cada vez mais, formas diferentes de falar podem conviver harmonicamente numa apresentação de jornal. A gente sabe que o sotaque conta a nossa história de vida, ele nos representa, ele é parte do nosso desenvolvimento e ele é natural. Agora, a gente sabe também, por outro lado, que existe num meio de comunicação como a televisão, a necessidade da gente favorecer que as pessoas consigam se ater ao conteúdo que está sendo compartilhado. E, às vezes, alguma característica de sotaque muito marcado, às vezes, alguma condição que vai gerar estranhamento no interlocutor pode funcionar como um distrator, pode funcionar como um ruído na comunicação. Então, o que a gente faz em alguns momentos? A gente trabalha suavizando os excessos, suavizando os excessos, tá? Claro que isso tem um peso maior ou menor se o jornalista faz um jornal que é mais local para pessoas da sua região ou se ele tem o interesse de fazer um jornal de rede onde ele vai para outros lugares, vai ter acesso a pessoas do Brasil todo, né? Então, a busca por suavizar fica mais importante para que a fala permita que o outro se concentre no conteúdo. Então, como que a gente faz? Vamos pegar um exemplo de algo que eu fiz hoje cedo, tá? Com um dos repórteres que eu atendo, que eu fiz o atendimento dele aqui por Skype. Ele veio do interior, de Pira, Pira-se-caba, Pira-se-caba tem um R muito marcado. As pessoas falam porta, forte, sorte, né? E aí, nossa, vai gerar estranhamento. Então, nós vamos precisar suavizar. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente trabalha com a conscientização do que ele está fazendo. Então, por exemplo, esse R retroflexo é feito com um movimento de posteriorização da língua. Então, em primeiro lugar, eu faço ele fazer isso de maneira bem exagerada, caricata, para ele sentir o que ele está fazendo. Então, eu trabalho com ele assim, por exemplo, ar, er, er. Nossa, o que você está fazendo com a sua língua? Puxa, a hora que eu faço ar, minha língua dá uma curva lá para trás. Ótimo. Então, eu estou trabalhando consciência. Mostro no espelho e etc. Aí, eu mostro para ele qual é o som alvo, ou seja, como que eu quero que ele produza esse R. Então, vamos aproximar mais do R que a gente fala, por exemplo, aqui em São Paulo. É um jornalista de uma outra emissora que faz um jornal estadual, tá? Então, ok. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Na capital, a gente tende a fazer ar. Então, olha o que eu mudei. Eu estava com a língua lá para trás e eu estou te pedindo que você vibre a pontinha da língua uma vezinha só na parte anterior, aqui na região da papila. Então, eu cutuco a papila, conscientizo, faço o próprio percepção para ele sentir o local mesmo, faço a mesma coisa na ponta da língua para ele perceber essa relação, chamo a atenção próprio-septivamente, tá? Por meio dos instrumentos que nós todos temos e conhecemos. E aí, eu começo a mostrar para ele como que ele faz para sair desse som para aquele que eu quero. Então, por exemplo, eu trabalho com ele fazendo isso daqui, olhando para a língua, exagerando no som de base e levando para o som-alvo. Então, ele vai fazer, por exemplo, ar-da, ar-da, ar-da. E aí, eu filmo, fotografo a boca dele fazendo, chamo para colocar na frente do espelho para ele se observar e ele percebe isso. Aí, eu começo a colocar o som-alvo só. Então, agora eu já saio do som de base e começo a trabalhar o som-alvo de maneira bem exagerada. Então, peço, por exemplo, para ele fazer ar-pa, ar-pa, para ganhar a própria percepção, para ele fazer a associação do som com a elevação da ponta da língua. Quando eu vou nessa fase, eu gosto de pegar normalmente sons que não têm significado. Porque se eu pego o certo, por exemplo, ele tem muito ainda na cabeça dele o certo. E a tendência dele fazer o que eu não quero é muito grande. Então, eu peço para ele fazer sons que não existem. E fiz um levantamento uma vez e descobri que esse R-sanduíche aparece muito mais antes de P, antes de T e antes de C, de cachorro. Então, o que eu proponho? Por exemplo, eu brinco com eles que é o arpa, arta, arca. E aí, a gente faz primeiro numa versão lenta, bem exagerada, para ele ganhar consciência do movimento. É a partir da consciência que a gente ganha controle sobre a produção. Então, por exemplo, ele vai fazer arpa, erpa, erpa, com todas as vogais. Beleza. Na sequência, eu peço a emissão rápida para ele ganhar agilidade, para ele ganhar destreza, motricidade no comando total. E aí, ele vai fazer arpa, erpa, erpa, irpa, orpa, orpa, urpa. Tá? Aí, eu evoluo para o arta, depois para o arca, e aí, eu vou nas palavras, no que existe. Então, aí, eu pego certo, forte, morte, arca, e aí, vou trabalhando nesse modelo. Versão lenta, exagerada, para ganhar atenção, e chama a atenção dele. Presta atenção, olha o que você está mexendo, olha onde está a língua, muito propriocepção. E treinamento auditivo, claro. Então, eu vou mostrando para ele as diferenças, tem umas coisas muito bacanas que a Ingrid me ensinou, do ponto de vista de treinamento, do processamento, que são essenciais, que a Ana Alvarez me traz também de contribuição. Então, assim, a gente vai somando, né, Jeová? A gente vai trazendo as informações todas. A hora que eu percebo que já está mais claro para ele, eu começo a trabalhar com a lista de palavras normal, só com a produção, agora já sem o exagero. E o passo seguinte, o que eu faço? Eu pego o texto dele, o off, e aí, eu grifo esse R sanduíche nas palavras que tem no texto dele, e ele é orientado a prestar atenção na hora que ele vai ler. Gente, assim, é muito tranquilo, porque como é uma situação absolutamente controlada, ele se sai bem muito rapidamente na leitura do off, por exemplo, né? E aí, o que eu mostro para ele? Agora, escuta o teu off. Vai daqui da TV até a sua casa, coloca o fone de ouvido e vai escutando você falando, porque aí é uma forma também dele começar a se acostumar a perceber o som, como ele é na realidade. E aí, a tendência é automatizar. O que me chama a atenção? Isso eu discuti ontem com outro jornalista. Tem jornalistas que mudam para a vida, tá? Então, o cara modifica aquele padrão e ele começa a falar daquele jeito para a vida. E tem jornalista que muda só na hora profissional, só na hora de apresentar o jornal, de ler o off, etc. Para mim, é indiferente. O que eu percebo é que quando ele muda para a vida, ele tem uma coisa a menos para se preocupar na hora H, então, é mais confortável. Só que muitos são assim, não vou negar as minhas origens. E é óbvio, eu assisti a live que você fez com o Leonardo e ficou muito clara aquela questão de que o cara só muda o sotaque se ele quer. Se ele não quer, ele não muda. Então, eu convido também o repórter a escolher. eu digo, qual que é a sua ideia? O que que você pretende? Porque se ele pretende mudar para a vida, aí eu começo a treinar em situações corriqueiras. Eu oriento ele assim, ó, eu quero que você me mande um recado no WhatsApp caprichando nesse R. Quero que você peça pizza por telefone e que você capriche nesse R. Quero que você eleja a cada dia duas, três situações corriqueiras para você colocar em prática o treino. E por aí vai. Se ele quer mudar só na hora, aí a gente concentra todo o esforço lá para o momento da emissão propriamente profissional. Maravilhoso, Leny. Uma aula sobre sotaque. Se eu não perguntasse sotaque, eu ia receber um monte de mensagem e as pessoas me criticando. Veja, a gente já passou uma hora, mas o Instagram não avisou nada. Sim. Então, como ele não avisou, Leny, eu vou jogar na tela uma imagem porque eu quero que você comente um pouco sobre a questão da emoção no telejornalismo. Então, esses textos saíram recentemente na mídia de alguns repórteres que choraram. Então, a Maria Beltrão se emociona e chora ao falar uma matéria sobre o auxílio emergencial. Repórter chora ao ouvir o sino porque lembrou alguma coisa. Então, Leny, fala um pouco, por favor, sobre a influência da emoção na linguagem telejornalística. Tá. Então, vamos lá, gente. A emoção é parte do nosso papel de seres humanos. Nós, como seres humanos, sentimos emoções. A gente sabe o tanto que a emoção altera a nossa... Oi, desculpe. Leny, só um minuto. Desculpa eu interromper. Vai derrubar, gente. Eu posso mais pedir dez minutinhos os seus só para a gente fechar essa questão. Se eles aguentarem a gente falando aqui... Se eles nos aguentarem falando, tá bom. Ah, do jeito que está maravilhoso, eu duvido eles saírem. Então, eu vou chamar você novamente, tá bom? Tá, eu fico só aguardando, é isso? Isso. Eu vou fechar essa e vou abrir uma nova live, tá bom? Obrigado, meu amor. Daqui até já, peraí. Tá, até já. Oi? Agora! Voltamos. Voltamos. Vamos voltar falando de emoção, Lenice. Que emoção, hein? Tá, então. Bom, vamos lá. Gente, emoção é o que mais nos caracteriza como seres humanos. A emoção é parte e tem um impacto absurdo na nossa comunicação. Isso é natural, isso é espontâneo, isso é humano. O que a gente tem que levar em conta aqui? Primeiro, algumas pessoas acham que devem demonstrar mais emoção. E aí, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte, a emoção, ela precisa ser genuína. Então, obviamente, que não dá pra eu demonstrar nossa, que chato aconteceu tal coisa, porque vai ficar fake em mim, tá? O que eu tenho sim, é que, óbvio, dá o tom correto daquela informação que eu estou dando. Agora, normalmente, a preocupação do jornalista é contrária, a preocupação é assim, peraí, aquilo mexeu demais comigo, me tocou muito, como é que eu faço? Porque aquilo está modificando a minha maneira de me colocar. Então, assim, claro, se você vai demonstrar uma emoção dentro de um contexto, vamos dizer, que é um contexto universal, ou seja, morte, sempre vai chocar as pessoas, né? Uma situação de dificuldade, alguém que está em sofrimento, alguém que está passando fome, alguém que foi atingido, que foi prejudicado, é algo que as pessoas, de uma forma geral, vão ter emoções parecidas. Então, super tranquilo, você deixar escapar, entre aspas, um pouquinho mais do que você utilizaria, zero problema. quando que a gente tem que tomar cuidado? Quando essa emoção puder gerar algum tipo de polêmica. Por exemplo, se eu estou falando de um time de futebol, e aí eu sou torcedora desse time, e eu estou falando de um jogo, e de repente, o meu time perdeu. E aí eu vou e me coloco como se eu estivesse falando num velório, né? Porque eu estou triste. Então, essa é uma emoção que o sujeito tem que ser profissional a ponto de, naquele momento, ser mais imparcial, né? Porque, poxa, ele está sendo assistido por pessoas, vamos dizer, dos dois times. Às vezes, está relacionado a alguma questão sensível da política. A gente vive demais isso, né? Então, assim, pessoas que gostam e que não gostam de determinado lado na política. Então, a gente tem que ter o cuidado. Então, assim, a orientação é, se a emoção for uma emoção universal, for algo que mexe com as pessoas de uma maneira geral, ok você demonstrar, claro que buscando, na medida do possível, evitar os excessos, né? E se essa emoção é genuína em você, ou seja, você está efetivamente sentindo aquilo, tá? Se é algo que pode comprometer porque é algo mais polêmico, é algo que pode dividir, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e tudo mais, né? o tema em si, aí é mais interessante que ele busque uma certa imparcialidade para se colocar de uma maneira que seja melhor percebida pelas pessoas. Agora, hoje a gente tem uma liberdade muito maior, né? Em relação a isso, muito maior. E é bonito porque humaniza, humaniza o jornalista. Conecta, né? Então, em todas essas matérias, eu me conectei melhor nesse momento, né? Claro. Muito legal. E às vezes, viu, Jeová? A emoção, a gente fala aí na emoção e você me trouxe alguns exemplos de situações onde o cara, assim, chegou a vias de fato, né? Ele chorou falando sobre a situação e por aí vai. Em outros casos, é mais sutil. Você tem uma voz um pouco embargada, você tem uma expressão um pouco mais de peso e às vezes até a emoção tá no texto, tá na forma como ele tá contando a história. Quantas vezes a gente ouve e a gente fala assim, nossa, que matéria gostosa, olha que bacana, chamou tanta atenção pra amizade, pra solidariedade do outro. Então, tem várias formas do repórter se expressar e é importante que ele seja incentivado a isso mesmo, de maneira genuína, pra complementar a mensagem que ele tá passando. Perfeito, Leny. Tem outra pergunta, essa pergunta foi um repórter que mandou, né? Ele faz assim, como lidar com o entrevistado que tenta pegar ou tomar o microfone? Como posso agir? Tá, bom. Agora a gente tá numa situação desafiadora em relação a isso, né? Porque por conta da pandemia, muitas emissoras estão dando um microfone pro outro segurar mesmo. Então, aí a gente tem uma dificuldade ainda maior do controle. O que a gente identifica claramente? O microfone é poder, tá? E quando o jornalista tem o microfone na mão, que é o mais habitual, ele faz a pergunta dele, ele coloca o microfone pro outro falar e quando ele sente que passou o tempo ou a informação não tá agregando ou o cara tá parecendo confuso, ele traz o microfone de volta e conduz pra aquilo que ele prefere. Então, eu costumo dizer que microfone é poder e a posse do microfone é algo inerente ao papel do profissional que tá conduzindo a matéria que é o jornalista, claro. Então, é assim, se o outro tá tentando pegar, vamos considerar a situação antes da pandemia, tá? O outro tá tentando pegar o microfone, deixe claro pra ele. Eu sempre digo pros jornalistas que eles devem combinar previamente como que vai ser o processo. Claro, sempre que for possível, não quando ele tiver que entrar lá no Congresso Nacional e pegar os caras de surpresa, aí não dá. Mas numa situação típica, tá, eu vou fazer uma entrevista com você. Então, Jová, olha só, nós vamos falar sobre fonoaudiologia no telejornalismo. Vai ser bem jogo rápido, a gente vai entrar ao vivo e eu vou combinar com você, eu quero que você fale olhando pra mim, eu vou segurar o microfone onde você vai falar e vou te pedir que eu vou te fazer algum tipo de sinal quando estiver finalizando o nosso tempo. Quando eu fizer tal tipo, vou piscar pra você, vou balançar a cabeça, você já sabe que você vai ter que concluir a frase e finalizar, por exemplo, tá? Então, eu sempre defendo e oriento a eles que eles combinem com o entrevistado previamente. Nessa fase da pandemia, isso é ainda mais importante, porque imagine, se o outro tá segurando o microfone e você tá segurando o seu, como é que você faz, né? Pra segurar. Então, a ideia é trabalhar em conjunto com a equipe que pode colocar ou tirar o som se for o caso, né? E da mesma forma, combinar previamente, deixar claro e falar em cima se for o caso. Muito obrigado pelas suas informações. Pronto, a pessoa vai identificar que tá na hora dela parar. Perfeito, vai deixar as regras sobre a mesa, né? Sim, sim. Comunicação clara sempre agrega, né, Jová? Verdade. Vamos falar um pouquinho agora sobre podcasts. Eu gostaria que você já falasse um pouquinho dos seus podcasts, que são maravilhosos, todas as sextas-feiras no CBN. E tem duas questões que eu recebi sobre isso, tá? Quais são os aspectos vocais e comunicativos considerados mais relevantes nos vídeos e podcasts nesse modelo atual de relacionamento? Acho que ele tá falando dessa questão conversacional. E quais as principais diferenças desses ajustes entre as lives de entretenimento e as lives de produção de conteúdo? É bom porque você acabou de lançar um podcast falando sobre as lives. Sim, sim. Falamos isso no último... Na última sexta-feira. Foi isso mesmo. Bom, primeiro, gente, assim, podcast é um negócio que chegou pra ficar. É algo muito prático que as pessoas podem escutar enquanto estão dirigindo lá no carro. Podem escutar enquanto estão tomando banho. Quando saem pra andar pra correr no parque. Dá pra colocar um fone de ouvido. Então, é algo de acesso muito fácil. Da mesma forma, como é algo que muitas vezes é consumido junto a uma outra situação que está acontecendo, o podcast tem que ser muito claro, tem que ser muito direto e muito objetivo. Então, isso já começa, esse cuidado já tem que começar na escolha do conteúdo, na escolha daquilo que vai ser colocado. No nosso podcast, que é a questão da comunicação e da liderança, o que eu faço? Tem vários conceitos, eu estou sempre buscando teorias, novos livros que saíram sobre o tema, que conversam sobre várias possibilidades, sobre conceitos bastante amplos e eu sempre busco fazer um gancho, fazer um link com o que está acontecendo no momento. Então, só pra você ter uma ideia, essa questão da live já está sendo algo bem relevante de algumas semanas pra cá e eu já tinha separado o tema live pra falar há três semanas, só pra você entender. E aí, o que aconteceu? Já estava legal, aprovado, bacana, Lenin, vamos falar sobre lives, ok, só que aí, eis que nós fomos apresentados ao novo ministro da saúde, o Teich. E aí, gente, foi o discurso no dia da coluna. Então, o Sardenberg já me ligou de manhã e falou assim, Lenin, derruba a live que nós vamos falar do Teich. Eu falei, aham, então tá. Então, assim, é sempre importante você fazer esse link com algo que está acontecendo. Na segunda semana, beleza, então semana que vem eu falo de live, bacana. O que aconteceu? O Moro pediu demissão numa sexta-feira. E ele comunicou a demissão dele às 11 horas da manhã numa sexta-feira. E aí, eu mudei também novamente. Então, assim, essa flexibilidade da gente fazer esse gancho com um fato real, o jornalista chama de factual, com alguma coisa que está acontecendo, é muito importante. E aí, óbvio que live continuou sendo interessante na semana seguinte, porque tem um monte de gente fazendo lives e sempre é uma informação. Só que ela é menos temporal do que o discurso do Moro, do que o discurso do Teich, assim que eles se colocaram de maneira tão importante no cenário político. Então, buscar fazer uma ligação com o que está acontecendo é fundamental para as pessoas entenderem as relações. É bem importante que isso aconteça. Do ponto de vista dos cuidados, eu considero fundamental que haja um capricho maior em ajuste articulatório para que eu seja muito clara. O meu ouvinte não pode parar no meio do podcast e fazer assim, ah, não entendi direito, né? Eu não vou conseguir repetir para ele. Então, eu tenho que procurar ser clara logo de cara. É uma grande busca. a fala precisa parecer natural, como a gente falou. Então, a utilização dos recursos tem que ser bem pensada. Ou seja, eu vou destacar o que é mais relevante, eu vou pausar quando eu quiser gerar algum tipo de curiosidade em relação à informação que vem, eu vou fazer variação de curva melódica. Então, eu vou usar bem os recursos vocais porque naquele momento é o único meio que eu tenho. eu estou jogando toda a carga de expressividade na minha fala porque as pessoas não estão me vendo teoricamente, né? Elas até podem entrar no site da CBN e me olharem lá, me perceberem enquanto eu estou falando, mas não é o mais comum. Grande maioria das pessoas ouve pelo rádio mesmo. As pessoas podem entrar no Facebook e assistirem ao vivo, mas não é o público maior. Então, eu tenho que buscar essa clareza. E aí, mais uma vez, Jová, é aquele resgate, é aquela busca por estar envolvida com o que eu estou dizendo e ter o corpinho flexível que permite que ele acompanhe esse nível de envolvimento. Então, cabe a gente se preparar, cabe a gente aquecer a voz, né? Para entregar de maneira apropriada. Perfeito, querida. Para não tomar mais do seu tempo, eu sei que você está com a vida bem corrida, né? Hoje foi pesado. Foi. O que a gente pode esperar? Para a gente finalizar, o que a gente pode esperar do livro Comunicação e Liderança? Uau! Tá bom. Então, deixa eu contar. Eu tenho, assim, uma satisfação enorme. Eu adoro escrever. Primeiro, assim, que eu adoro o que eu faço na vida. Então, pesquisar mais, olhar mais, ampliar o conhecimento que a gente tem por meio de pesquisas, de estudos sobre esses temas, para mim, é muito recompensador. Eu me sinto muito bem. E eu gosto muito de compartilhar, sabe, Jovai? Eu sinto necessidade, assim, de passar para as pessoas, de contar de maneira entusiasmada. E quando a gente escreve um livro, nossa, a gente tem um alcance muito amplo, de uma vez, né? Com bastante gente. Então, eu gosto muito de concluir agora o oitavo livro em coautoria com algumas pessoas, que já já eu conto para vocês. E me sinto muito feliz com essa oportunidade. Eu vou comentar os três mais recentes. O Comunicar para Liderar foi um livro que eu fiz em parceria com o Milton Jung, que é âncora lá da Rádio CBN. Isso! Com quem eu trabalho de maneira bastante próxima. Nós fazemos vários treinamentos em conjunto. Eu aprendi muito com o Milton. E num determinado momento eu falei para ele, Milton, as nossas discussões são muito intensas. A gente traz muita coisa. A gente aprende muito juntos. Vamos compartilhar isso. Vamos organizar esse material e fazer uma publicação. Foi uma parceria, para mim, muito prazerosa, porque eu trouxe a ciência, eu trouxe o lado do conhecimento técnico, vamos dizer assim, e o Milton me ajudou a embalar isso de uma maneira jornalística, que é como as pessoas gostam de escutar e de entender. O segundo, que é o Comunicação e Liderança, é o vermelhinho, foi um livro fruto das transcrições da nossa coluna lá na rádio, do Comunicação e Liderança mesmo. Então, a gente tinha assim, vários ouvintes que falavam, puxa, faz um livro baseado nas conversas de vocês. Aí, a gente transcreveu as conversas, organizamos por temas, e aí, a gente produziu Comunicação e Liderança, ambos pela Editora Contexto, a quem eu agradeço muito, que é uma parceira super bacana da gente. Bom, mais recentemente, o que aconteceu? O Kovalik, que é um repórter nosso lá da TV, apresentador do H1, agora nessa fase, ele foi correspondente internacional, tem uma experiência muito ampla, muito vasta, e volta e meia, nos meus atendimentos lá com ele, ele se sentava na minha frente e começava a me contar algumas histórias que ele tinha vivenciado. E aí, eu chegava, Jová, e falava algo para dar meio que o suporte científico de comunicação daquilo que ele estava contando. Nossa, que bacana, isso que você está me falando tem a ver com um princípio da comunicação, com um conceito de comunicação que se baseia nisso, nisso e nisso. E aí, ele virou para mim e falou assim, Lenine, eu estou organizando essas histórias para publicar um livro e eu quero que você faça parte dando esse embasamento da ciência da comunicação. E no paralelo, ele já tinha o contato com um professor da FGV, que é o professor Robson, que é sensacional, ele é um grande estudioso da neurociência e o professor Robson está trazendo o suporte da neurociência. Então, a gente tem, é um formato assim, a gente tem a história do Kovalik, em seguida, a gente tem um box com a minha explicação baseada na comunicação e a gente tem um outro box do professor Robson dando o embasamento da neurociência para aquela história que está lá ilustrada. E a Cíntia, uma produtora lá da TV, teve o carinho, teve o cuidado de organizar esses textos numa sequência que ficasse bacana e tudo mais. Esse vai se chamar, Jeová, seja inesquecível. Ele vai sair pela editora Gente, já estava pronto para o lançamento no dia 28 de abril, mas, infelizmente, aí com a pandemia a gente precisou adiar. A princípio, o lançamento está adiado para junho, tomara, né, que dê certo, que a gente consiga fazer e vamos aguardar. Então, esse vai ser, é o mais recente e eu espero que as pessoas gostem porque a gente colocou muito carinho, muito amor para fazer, para realizar. Maravilhoso. Não tenho dúvida que todos nós vamos amar, como todos, tudo que você faz, tudo que você escreve, nos enriquece bastante. Leny, querida, muito obrigado disponibilizar uma parte do seu tempo para conversar com tantos colegas de diversas partes do Brasil. Eu tenho gostado muito de fazer essas lives porque eu percebo que a gente tem se conectado mais, a gente tem se aproximado mais. E a gente precisa disso, né, Jová? Nossa profissão cresce muito quando as pessoas se unem, quando há essa proximidade, essa troca, esse compartilhamento. E a gente tem que ser generoso para permitir isso, né? É muito bom o que aconteça. É a minha bandeira. Muito obrigado pela sua generosidade, foi uma honra conversar com você, você que me inspira e inspira tantas outras pessoas dentro da fonodiologia. Muito obrigado mesmo, bom trabalho, uma vida de sucesso, de muita saúde nesse novo ciclo que começou ontem, porque no aniversário sempre tem novos ciclos. Querida, muito obrigado mesmo. Jová, eu que te agradeço, foi um prazer para mim, de verdade receber o teu convite, primeiro porque acredito muito nessa forma de comunicação, como você mesmo está colocando, acredito muito nesse compartilhamento, nessa troca de experiências, nessa aproximação, que considero fundamental para a gente ter com os nossos pares. Segundo, porque puxa vida, isso está vindo de você, que é um profissional a quem eu dedico assim, a maior consideração. Você faz muita diferença diferença no nosso meio, você é um profissional sério, agregador, que traz muito conhecimento, faz isso de uma maneira absolutamente empática, simpática, agradável, e quero realmente te parabenizar porque a tua contribuição tem sido imensa nessa fase, falando com tantas pessoas de diferentes áreas. Então, parabéns a você, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os nossos colegas que nos assistiram, obrigada aos que nos assistiram que não são nossos colegas, os jornalistas ou outras pessoas, que a gente não sabe exatamente de onde são, muito obrigada pela paciência, pela participação junto aqui com a gente. Comunicação é um tema lindo, eu digo que nós, fonoaudiólogos, somos muito privilegiados por termos a oportunidade de trabalhar fazendo as pessoas mais felizes por meio de uma comunicação efetiva. Então, é um prazer falar sobre isso e que a gente consiga ter a consciência e a busca por uma comunicação cada vez mais efetiva, cada vez mais afetiva. Eu penso que a junção dessas duas palavras traz o melhor dos mundos e é isso que eu busco desenvolver. Então, muito obrigada, agradeço muito. Obrigado a você, querida, para não fazer tanta gente feliz. Estamos todos felizes e bem alimentados de felicidade. Que bom. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Essa semana, pessoal, nós temos mais lives. Temos live sexta-feira com a doutora Glaucia Madásio, que também nos inspira muito na fonoaudiologia. E na quinta-feira à noite, às 19 horas, a gente vai falar sobre posicionamento digital com um fera, um estrategista digital maravilhoso no Brasil, que é o Rafael Falcão. Então, eu aguardo vocês. Tá bom? Beijo grande, bom descanso. Fiquem em casa. Tá? É isso aí. Vamos nos cuidar. Querido, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Beijo, querido. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Leni. Obrigado. Tchau, Leni.